Ah, então eu vi isso nos seus destaques Porque você decidiu sair pra comunicação Tinha também na Federal Sim, eu fiz transferência interna Que ele chama E como é o nome do curso que você fez depois? Eu fiz comunicação social E a habilitação é produção editorial Sim, porque você trabalhou Em produção editorial esportiva Não, eu queria ser jornalista esportiva Nessa época Eu não tive marketing Na faculdade, eu tive matérias eletivas De marketing e eu puxava todas Então nessa época eu queria ser Puxava quer dizer o que você fez É, fazia todas Já quis ser muita coisa Já quis ser engenheira química Já quis ser médica legista Já quis ser perita da Polícia Federal Meu sonho de criança era ser paquita O loiro você já tem Não, não dá Hoje em dia infelizmente não vai rolar Não vai estar dando Mas eu vou falar pra você Que nem tanto o nome jurídico Da minha empresa Até contei isso em outro podcast É 315 Porque em março de 2015 Eu tive que escolher entre o direito E o marketing De fato, né Porque eu nunca estudei pra fazer marketing Eu não ia fazer marketing Não ia fazer organização de evento Sempre fiz organização de evento Festinha, igreja, aniversário Tudo, sempre fiz Mas isso era um plano secundário Futuro na vida Quando eu estivesse bem resolvido, né O plano mesmo era fazer direito Ser juíza Passar na UAB Depois de cinco anos de faculdade Mas o marketing Ele tá na minha vida E eu aceitei que ele tá E, tipo, aconteceu de uma forma muito bonita Onde eu acolho muito a minha história E era uma coisa que Quando eu tava te stalkeando Eu vi Você tem muita gratidão Por tudo que te acontece Eu vi isso pela sua retrospectiva de 2022 Então você olha pra sua história Com muita gratidão E você olha com muito acolhimento Nem tanto em um dos seus destaques Tem lá Obrigada a você que não me deu uma vaga de estágio Obrigada a você que me disse não Porque você entende que tudo isso Constrói a Jéssica que você é hoje Total, assim Eu vejo que as pessoas Gente, não foi um processo fácil, tá Pra eu pensar como eu penso hoje em dia Muitos anos de terapia E você precisava vivenciar Porque quando você tá no meio do furacão Você não consegue ser grato por tudo isso Você não consegue entender o porquê de cada coisa Mas cada coisa aconteceu de uma forma Que te trouxe até aqui Exato E assim, quando eu É o que eu falei Eu sou muito boa de memória Então dia 23 de dezembro Eu estava 23 de dezembro de 2014 Eu estava no laboratório Cheguei lá Assim, resumindo A gente tinha um processo Que a gente tinha que fazer toda semana E chegava sexta-feira A gente tinha que olhar no microscópio O que a gente tinha feito na semana E sempre dava errado Aí nesse dia eu falei Gente, eu sou muito burra Ou, sei lá Só que eu falei Sabe quando você pensa Só que você fala em voz alta Tinha uma pessoa do meu lado Um cientista do meu lado Que ele virou pra mim e falou assim Olha, se você quiser seguir essa carreira Você tem que entender Que, por exemplo Eu tô há 15 anos na minha linha de pesquisa E eu ainda não descobri o que eu quero Dali eu saí Eu liguei pra minha mãe E falei Mãe, não tô feliz Eu não sei o que eu faço Só que Isso foi no final de 2014 Eu ainda levei biofísica Mais um período Então eu saí Em mais ou menos julho de 2015 E entrei na faculdade de comunicação Em agosto de 2015 No outro período No outro período Provando que faculdade federal Estuda até o Natal Tá bom, pessoal? Até o Natal, gente Aí eu peguei greve Que delícia Pois é Mas aí você mudou E foram esses seis meses Que eu demorei pra contar Pra minha mãe e pro meu pai Que eu ia trocar Que eu falei pra minha mãe Que eu não tava feliz Só que ela achava Que eu não estava feliz No estágio Então ela achava Que eu ia trocar de estágio Entende? E fiquei de fevereiro até julho Nessa de mudo ou não mudo Eu queria mudar pra física médica Porque na minha cabeça Eu ainda ia ser perita Da polícia federal E nessa época Eu tinha muito amigo Fazendo comunicação social Acho que foi o boom De comunicação social 2014 e 2015 E muita gente falava pra mim Cara, é você a faculdade Você gosta de escrever Você gosta de tudo mais Eu falei, gente Mas me interna Se eu entrar pra humanas Eu não vou entrar em humanas Me interna Alguém chama o psiquiatra Por favor Brincadeira Sou de humanas E fiz essa transição Já na faculdade Eu tinha sempre na minha cabeça Que eu ia trabalhar escrevendo Eu sempre quis trabalhar escrevendo E só que eu achava A mesma coisa que você Eu achava que assim Ai, quando eu estiver Bem estabilizada Fazendo uma coisa bem legal Ganhando bastante dinheiro Eu vou parar minha carreira Pra escrever um livro Pra fazer alguma coisa Que aí Ia ser Essa parte Que eu ia entrar Com a escrita Mas aí na faculdade Comunicação Eu fui Tanto que eu fui Pra produção editorial Por conta Produção editorial Pra entender É o profissional Que ele faz Toda parte De um livro Então eu posso Diagramar um livro Eu posso Revisar um livro Eu posso Ir na gráfica Pra trabalhar Pra publicar esse livro Eu posso fazer O marketing Desse livro Você sabe tudo Sobre esse processo Sei, né? Hoje em dia Eu não lembro Muita coisa Na teoria Ela sabe Mas aí Viveu a faculdade Foi boa a experiência? Foi Assim, eu tive professores Muito bons Em comunicação Em biofísica Não tanto Tem contato ainda Com eles, não? Não Eu tenho mais contato Com o pessoal Do ensino médio Os professores do ensino médio Eu tenho super contato Eu vi até Um bumeranguezinho Seu Com um negocinho laranja Acho que era Da faculdade de comunicação Já E foi muito bom Ver que mudar Te fez feliz, né? Fez, assim Eu tive muito Foi nessa época Que eu comecei A desenvolver A crise Do síndrome do pônico Porque eu não conseguia Falar pros meus pais Que eu ia trocar Eu tava num relacionamento Que não era muito legal Era um relacionamento Abusivo A gente teve que Denunciar praticamente Enfim Foi bem conturbado E isso tudo Foi bem nessa transição E assim Pra mim Eu via meus amigos Estagiando Meus amigos felizes No que eles estavam fazendo Meus amigos falando Que desde criança Iriam ser advogados E estavam cursando direito E eu ficava Putz, eu nunca Tive vontade Dá aquela sensação De que você errou, né? Dá a sensação De que Putz, eu errei Parece que a sua história Não tem tanto valor Perante a história do outro Então, querendo ou não Mesmo sem internet Até no convívio A gente acaba se comparando E se você não tiver Uma saúde mental boa Você não consegue Foi o que você falou Sem uma saúde mental boa Você não consegue identificar Que aquilo ali não é seu Que aquilo ali tem que ser Trabalhado em terapia E nem que você Está dentro de um relacionamento Abusivo Não, né? Então é bem complicado Obrigado Obrigado